Bom, agora a gente vai começar a andar aqui no meio. Veja só como é bacana, hein? Muito bom, muito bom. O jardim gostando aqui do lado. Maravilha, cara. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Nem molha tanto, hein? Não molha nada. Não, só ter de meter um dedinho aqui. Não é que você não vai pegar nada. Meter um dedo aí vai acontecer tudo. Muito legal, muito legal. Amor, eu te amo. Que saudade. Você ainda vem aqui.